Olá, o programa A Palavra do Presidente está hoje no plenário da Câmara Municipal de onde costumeiramente são realizadas as sessões ordinárias. Ao meu lado, o chefe do Poder Legislativo, vereador José Carlos Borgo. Presidente, obrigado por receber a nossa equipe em mais esta edição. Mais uma vez, eu posso dizer a você e aos nossos telespectadores, estou aqui à disposição para conversar com vocês. Vamos começar o nosso bate-papo desta semana, então, presidente, falando sobre alguns requerimentos que foram apresentados na 35ª Sessão Legislativa de 2019. O primeiro requerimento, o senhor endereçou a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, solicitando que eles estendam o horário de atendimento das agências bancárias aqui do município. Todo mundo sabe que hoje o expediente bancário vai das 10h até as 15h. O senhor quer estender esse horário em mais uma hora? Na verdade, já faz algum tempo que estou conversando sobre esse assunto, inclusive até porque fui procurado por várias pessoas. No dia a dia, nos contatos que a gente tem, às vezes eu comento esse assunto e as pessoas me acham esse assunto de muita importância, principalmente para os empresários. Como eu tenho muito contato com o pessoal ali, os permissionários do varejão municipal e a maioria deles são pequenos agricultores, nessas conversas a gente tem falado sobre expandir um pouco mais mais o atendimento do horário bancário e eles acham que realmente é importante, até para eles, que daria uma hora a mais de tempo para que eles venham até a cidade para fazer os seus serviços de banco. Então, nós entramos com o requerimento direcionado à FEBRABAN, que é a federação dos bancos, que comanda o funcionamento, o horário de funcionamento, as questões ligadas ao setor bancário do nosso país. É a FEBRABAN, que é responsável pelo funcionamento dos bancos. E nós estamos enviando, inclusive, a eles um requerimento e também pedimos aqui, através de requerimento, a Associação Comercial e Industrial de Jaú, que nos ajude nessa empreitada, tentando mudar o horário, expandir até às 16 horas, ou às 4 horas da tarde. Nós sabemos que já foi autorizado em algumas cidades do estado de São Paulo, eles autorizaram essa mudança e nós estamos aqui começando um trabalho através da Câmara e através da Associação Comercial e outros órgãos que também usam do setor bancário. Nós iremos aí, durante a semana, entrar em contato e pedir para que eles engrossem essa nossa fileira no sentido de encaminhar ofícios à FEBRABAN, tentando estender o horário bancário até às 16 horas. Vereador, um outro requerimento em que o senhor protocolou na última sessão ordinária, que também é assinado pelos vereadores Toninho Maçom e a gentil Américo Cato, o senhor indaga a diretoria estadual de ensino, pedindo para que eles estudem e que eles ajam de uma forma rápida na contratação de profissionais para a escola estadual Frei Galvão, lá do distrito de Potunduva. O senhor, inclusive, assim como os outros vereadores, o senhor recebeu um abaixo-assinado da população ali do distrito. Nós tivemos, como você já colocou, em algumas reuniões da Associação dos Moradores lá do distrito, presidida pelo pastor Wagner e juntamente com o vereador Toninho Maçom e o vereador agentil, nós tivemos participando dessas reuniões e algumas questões foram colocadas para a gente de necessidade que o bairro tem em relação às pessoas que residem ali. E uma dessas questões é a falta de inspetor de aluno na escola lá do distrito. E esse abaixo-assinado, ele tem mais de 240 assinaturas de pais ou mães de alunos que frequentam essa escola. Então, a preocupação é muito grande justamente por estar em falta de inspetores de aluno nessa escola. Nós estivemos aqui conversando com a professora Carla, que é diretora regional de ensino, e ela se prontificou em colaborar, em ajudar, em acionar a Secretaria de Educação do Estado. Mas, a princípio, surgiu uma ideia, inclusive até, ela disse que seria até viável se pudesse fazer isso. Nós estamos vendo agora, ultimamente, num outro projeto, os apenados em Jaú, as pessoas que cometem pequenos delitos e que não, 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 pelo fato de ter cometido um pequeno delito, não vão cumprir uma pena, preso, vamos dizer, eles pagam pequenas penas, eles fazem alguns serviços comunitários. Então, o que foi nos sugeridos? E nós vamos levar, inclusive, ao conhecimento das pessoas responsáveis por esse trabalho. No sentido de colocar ali na parte administrativa da escola, algumas pessoas que têm experiência em administrar, ou experiência em administração, para que eles prestem esse serviço de apenados na parte de administração da escola, e aqueles funcionários concursados da escola, vai fazer um trabalho de supervisor dos alunos, enfim, cuidar, tomar conta na hora do intervalo dos alunos, para que evite, inclusive, a entrada de bebida alcoólica na escola, até por questões de droga também. Então, tendo ali alguns funcionários da escola fazendo esse trabalho de inspetor de aluno, com certeza vai inibir a entrada de, 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 esse tipo de coisa, vamos dizer, a bebida, a droga, enfim, outras questões, a arma, por exemplo, a arma branca, que poderia, né, estar acontecendo naquele, naquele espaço ali da escola, esse serviço, com a condição de colocar os funcionários concursados para ajudar a olhar, vai reduzir bastante a possibilidade de acontecer ali qualquer tipo de discussão, briga, em relação, como eu já disse, de bebida, droga, até armamentos, quem sabe. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo, enquanto a diretora regional de ensino aqui, não consegue, através da Secretaria de Estado, de pessoas para trabalhar ali naquela escola, nós vamos tentar, nesse outro processo, ver se a gente consegue colocar ali alguns apenados que possam ajudar para amenizar um pouco aquele problema, assim, de princípio. Presidente, a Polícia Civil está realizando, e vai realizar até o dia 3 de outubro, o segundo Congresso de Polícia Judiciária, aqui do município de Jaú, agora com uma série de palestras. No último final de semana do mês de setembro, a Polícia Civil, né, com todo o seu aparato, ficou ali, a exposição, né, da população da sociedade jaúense, no Cartódromo Municipal, um evento bem bacana, e que o senhor esteve lá e prestigiou, né? Esse segundo Congresso de Polícia Judiciária, aqui em nossa cidade, ele vem aproximar um pouco mais a Polícia Civil da nossa comunidade, e vem também expondo equipamentos, vem fazendo palestras, também com painéis explicativos, enfim, esse trabalho que eles estão fazendo em relação a esse Congresso, justamente é para isso, para aproximar a Polícia Civil da nossa população, e mostrando o trabalho que eles podem desenvolver através dos equipamentos, armamentos, viaturas policiais, técnicas contra sequestros, esse tipo de coisa. E eu vejo também com bons olhos, até porque nós tivemos agora aproveitar a oportunidade, a nomeação do doutor Euclides Salviados para delegado seccional em nossa cidade. Isso é uma coisa muito importante, porque, veja bem, nos últimos tempos, nós tivemos aí a nomeação de delegados seccionais que vieram de outras cidades. E é quase que costume, vamos dizer, na Polícia Civil, o delegado, nesse estágio de seccional, ele fica um certo tempo aqui, e depois ele é transferido para uma outra cidade. E nesse caso, por exemplo, nós temos a oportunidade de ter aqui conosco um delegado seccional, que vai ser muito difícil ser transferido de Jaú, até porque reside aqui, família toda daqui, os pais, inclusive, há muito tempo trabalha como delegado em nossa cidade, conhece a nossa cidade e toda a nossa região. Então, a equipe que ele tem nas mãos é uma equipe que já trabalham junto há bastante tempo. Então, para nós, isso é de grande valia a nomeação do doutor Euclides como delegado seccional. Por isso que esse Congresso, voltando ao assunto do Congresso, é importante para a nossa cidade. Esse relacionamento Polícia Civil com comunidade é importante. A gente vai trabalhando junto com a Polícia Civil, ajudando em algumas questões, inclusive, políticas, até pelo fato de nós termos aí feito um trabalho, eu fiz um trabalho, para incluir a Polícia Civil nas atividades delegadas também. Então, esse relacionamento entre Polícia Civil e comunidade é muito importante. E por isso, eu parabenizo, inclusive, a todos esses organizadores desse segundo Congresso de Polícia Judiciária em nossa cidade. Presidente, o senhor também participou recentemente da solenidade em comemoração aos 20 anos do PROED aqui na região de Jaú. O PROED, que é um programa de combate às drogas e à violência realizado em escolas, não só aqui do município, mas de toda a região. Foi uma solenidade bem bonita, o senhor esteve lá, acompanhou tudo isso. São mais de 80 mil alunos formados nesses 20 anos de PROED aqui na região. Olha, me senti emocionado e, ao mesmo tempo, gratificado de estar participando do 20º aniversário de fundação, vamos dizer assim, de PROED em nossa cidade, quando foi criado o programa PROED em nossa cidade, em 1999. E eu, justamente, era o presidente da Câmara naquela época. E quis Deus que eu participasse do 20º aniversário como presidente da Câmara também. E eu posso dizer aqui para vocês e para os nossos telespectadores, os nossos amigos que nos assistem, que o PROED é um programa de muita importância de nossa cidade. A Polícia Militar, através desse programa, ela tem feito um trabalho tão importante em encaminhamento da nossa juventude para o caminho do bem, porque, através desse programa, como você já colocou, mais de 80 mil adolescentes, jovens, participaram desse programa. E isso é reflexo da nossa cidade hoje ser considerada a cidade mais segura do Brasil. menos violenta, mais tranquila, menos acontecimento envolvendo a polícia no sentido de homicídios, essas coisas. Então, esse programa do PROED realmente é uma coisa que veio, que marcou e que está nos ajudando muito na orientação e no caminho que a nossa juventude deve tomar. Então, como eu já disse, para mim é muito gratificante, participei como presidente da Câmara, no primeiro, no lançamento desse programa PROED em nossa cidade, e hoje participando agora, a semana passada, do 20º aniversário desse programa aqui em nossa cidade. Parabenizar a todos os organizadores, a todos os policiais que passaram como palestrante no PROED, tanto os policiais masculinos como policiais femininos, parabenizar realmente a todos eles em nome da nossa Câmara Municipal do Poder Legislativo e agradecer a eles, agradecer a eles pelo trabalho que fizeram, vêm fazendo e vão fazer no nosso futuro, com certeza. Presidente, a revisão do plano diretor aqui da nossa cidade foi alvo de debates na última sessão ordinária. O senhor tem sempre ressaltado, quando esse tema vem à discussão, para que os vereadores participem das audiências públicas. O senhor mesmo esteve presente na terceira audiência pública, que foi realizada lá no auditório da FATEC. É um assunto delicado e que exige empenho dos parlamentares? Olha, o plano diretor e a lei de zoneamento, eu vou dizer de novo, que quando foi em 2006, foi feito o primeiro plano diretor em nossa cidade e 2006 também eu era presidente da Câmara naquela época. Então foi quando foi aprovado o primeiro plano diretor. E depois, através dos tempos, houve aí umas revisões e houve, era para ter sido feito mais revisão, mas houve apenas uma do plano diretor e uma da lei de zoneamento. E agora nós estamos tendo a oportunidade de revisar novamente o plano diretor e a lei de zoneamento. Então, o que eu tenho dito? Eu tenho pedido, inclusive, que tem uma comissão, que foi criada por lei e uma comissão aqui nesta casa, para revisar esses planos. Eu tenho dito aos senhores vereadores e às vereadoras que participem dessas audiências públicas, porque é a hora onde nós podemos, através dessa comissão e através de mais pessoas da nossa comunidade, que estão participando quase que todas as audiências públicas, todas as audiências têm gente, mas tem bastante gente que está vindo quase que todas. Então é oportuno, nesse momento, os vereadores apresentarem as suas sugestões, para ser debatido, inclusive, entre as demais pessoas. Para quando não chegar aqui na hora, para a votação e no plenário da Câmara, não começar a vir com emendas que a gente não sabe qual é a mudança que vai haver aprovando uma emenda que parte de um vereador ou de outro vereador, porque não vai haver tempo de discussão aberta com pessoas que participaram dessa audiência pública. Aqui vai ter alguns vereadores, por exemplo, que nunca participaram de audiência pública. Então vem com uma emenda, fica muito difícil na hora de você saber qual é o reflexo que essa emenda vai proporcionar a toda aquela discussão que foi feita com antecedência. Então, nesse momento, realmente, eu peço que todos os vereadores participem, justamente nas audiências, é que a gente pode discutir com mais pessoas em relação a essas mudanças. Agora, todo vereador tem a liberdade, ele tem o direito, por lei até, pelo regimento interno da casa, ele tem o direito de propor emendas, é óbvio, e os outros analisam, votam contra ou votam a favor. Mas para evitar discussões aqui sem muito fundamento, sem muito conhecimento, a gente pede para que os vereadores participem dessas audiências públicas. Eu acredito que depois dessa conversa que nós tivemos na última sessão de Câmara, eles vão participar mais. Mas é interessante que participem, porque não sei que na hora de votar, é óbvio que eles têm o direito de apresentar emendas, mas como eu já disse, vai vir com umas emendas que a gente não sabe qual é o reflexo em relação à aprovação das emendas, o que pode acontecer futuramente. Então é isso, é muito importante que as pessoas participem. Nós temos vários assuntos, nós temos várias reuniões a ser feitas ainda em audiências públicas para discutir vários assuntos relacionados ao plano diretor e à lei de zoneamento. Então é isso, nós pedimos mais uma vez que eles participem dessas audiências públicas. É, o plano diretor que basicamente traça o desenvolvimento da nossa cidade. Presidente, por falar em audiência pública, no sábado o plenário aqui da Câmara Municipal foi palco de uma audiência pública do Condeca, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós tivemos a presença do presidente do Condeca, que é o deputado estadual Fernando Cury, e também a participação de diversos representantes de entidades aqui do município. Nós tivemos realmente aqui no último sábado a presença do deputado estadual Fernando Cury, que é presidente do Condeca, e veio aqui a nossa cidade e convidou também as entidades que trabalham com crianças e adolescentes para fazer uma explicação geral das novas mudanças que está havendo na lei em relação a recursos destinados a essas entidades. Então nós tivemos aqui várias entidades de Jaú, várias entidades da região, nós tivemos aqui toda a nossa casa cheia, lotada de pessoas que vieram para se inteirar da necessidade de providenciar a documentação de acordo com o que a lei exige, para que elas possam receber recursos destinados vindo do Condeca, que nós sabemos que não é um dinheiro público, mas sim um dinheiro de empresários e pessoas físicas, inclusive, que no pagar os seus impostos de renda, eles têm condições de destinar um certo porcentagem, tanto das indústrias como da pessoa física, pessoa jurídica como pessoa física, destinar alguma parte desse pagamento de imposto de renda ao Condeca que ele vai depois distribuir para as entidades. Então foi uma reunião muito proveitosa, nós começamos por volta de aproximadamente 10 horas e terminamos aqui por volta das 13 horas da tarde. Muita gente, discutimos assuntos e dúvidas que as entidades tinham, eu acredito que nessa reunião foi sanado bastante dúvida, eu acredito que as pessoas que saíram daqui saíram um pouquinho mais preparadas, com um pouquinho mais de conhecimento para elaborar toda a sua documentação em relação aos projetos que eles têm nas entidades, e encaminhar o Condeca para que depois possa ser aprovado esses projetos e receber os recursos. Uma audiência, então, bem técnica. Presidente, durante o final de semana o senhor também participou de alguns eventos religiosos aqui no município, realizados pela comunidade evangélica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais desses eventos e da sua participação neles. Na minha vida pública, todos esses anos que eu fui vereador e que hoje estou vereador, nós tivemos sempre um bom contato com essas igrejas evangélicas, enfim. Nós sempre tivemos um bom relacionamento de amizade, sempre eles nos convidam para participar de alguns eventos, aniversário, enfim, essas coisas todas. E nós tivemos aí, no último sábado, participando de um evento de 32 anos da Igreja Unidos em Cristo. Fundação há 32 anos, através do pastor José Garcia e da pastora Janete Garcia. E nesse último sábado, a Casa Escola Bem-Estar Social Betel promoveu um evento comemorando 11 anos de existência. E nesse evento social, inclusive, fez-se uma arrecadação de alimentos destinados ao abrigo São Lourenço. Então, nós tivemos participando, comemorando os 32 anos da Igreja Unidos em Cristo e também dos 11 anos da escola Casa Escola Bem-Estar Social Betel. É muito importante, nós tivemos lá revendo grandes amigos, muito tempo que a gente não via, com várias músicas evangélicas, enfim. Um espetáculo muito bonito no Aeroclube. E eu aproveito essa oportunidade para parabenizar o pastor José Garcia, a pastora Janete Garcia, por esse trabalho. Há 32 anos vem orientando espiritualmente as pessoas, aqueles que frequentam a igreja, fazendo um trabalho muito bonito. E também essa Casa Escola, que já está começando a fazer também um trabalho social lá no bairro de Paraty. Uma construção grande, que eles estão ainda terminando a construção, mas assim mesmo já estão sendo feitos vários eventos sociais para o pessoal do bairro. E não só dali do Paraty, como de toda aquela região. Então, parabenizar também o pastor José e a pastora Janete, por essas possibilidades que dão a outras entidades também a fazer um trabalho social e um trabalho religioso ali naquele espaço. Bom, além disso, o senhor também participou do aniversário de 15 anos da comunidade Ventos de Avivamento. Também, no último sábado, lá com o apóstolo Paulo, a sua esposa, a Márcia, nós tivemos participando de 15 anos de fundação da Igreja Ventos do Avivamento. O apóstolo Paulo de Pierre, uma pessoa muito conhecida em nossa cidade, também uma pessoa que faz um serviço de evangelização com escola para as crianças. Enfim, uma pregação fantástica. Nós tivemos participando no último sábado, parabenizar a eles e que Deus abençoe, que eles continuem crescendo, que eles continuem evangelizando as pessoas, que eles continuem fazendo esse trabalho social que para a nossa comunidade é de muita importância, muito importante. Que Deus abençoe a eles, que eles continuem a trabalhando e parabenizando pelos 15 anos da Igreja Ventos do Avivamento. Para a gente fechar, então, o bate-papo dessa semana, presidente, o senhor também participou da solenidade da Academia Jaoense de Letras, solenidade de posse dos novos membros da Academia. Um dos integrantes aqui do quadro de servidores da Câmara Municipal é o mais novo membro, né? O senhor esteve prestigiando aqui toda essa solenidade. Olha, com muito prazer também fui convidado a participar na última sexta-feira da posse de três amigos, eu reputo assim como amigos, que passaram a fazer parte da Academia Jaoense de Letras. Parabenizando o Ney Vilela, que é o presidente da Academia, todos os integrantes da Academia. Em especial aqui ao Carlos Eduardo Martins, que é o nosso amigo, companheiro, trabalha junto com a gente, técnico em audiovisual e mais conhecido popularmente como cinegrafista. Inclusive, é o que está agora nos filmando. A você, Carlinhos, ao Ademir Testa Jr. e à Raquel Morelli Paixão, que inclusive a Raquel é neta de um outro amigo muito grande meu, trabalhou comigo nesta casa, o doutor Adelino Morelli. Pessoas conhecidas da gente que me deixou muito satisfeito, muito gratificante participar dessa solenidade, dessa homenagem aos três mais novos membros da Academia Jaoense de Letras, inclusive pessoas de relacionamento muito próximo a mim. Parabenizar o Ney Vilela, a todos os demais integrantes da Academia Jaoense de Letras, em especial ao Carlinhos, é o Carlos Eduardo Martins, ao Ademir Testa Jr. e à Raquel Morelli Paixão, por integrar, vamos dizer assim, a Academia Jaoense de Letras como os mais novos membros da Academia. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe a todos. É, fica aqui o nosso registro também, parabéns a todos os homenageados pela Academia Jaoense de Letras, os mais novos membros dessa ilustre academia, em especial o nosso amigo Carlos Martins, que tem uma história bastante extensa na área audiovisual aqui do nosso município, e principalmente do jornalismo. Parabéns a você, viu, Carlinhos? Presidente, mais uma vez, obrigado por mais essa entrevista, mais um programa A Palavra do Presidente. Eu que agradeço estar aqui nesses momentos, passando algumas informações importantes para você que nos assiste, coisas que vêm acontecendo em nossa cidade, coisas muito boas, coisas muito interessantes e muito bacanas, inclusive, para que a gente possa divulgar tudo isso que eu acabei de falar, e o que está acontecendo e outros acontecimentos vêm vindo em nossa cidade. Então, a oportunidade é muito boa, agradeço mais uma vez a você, Ângelo, a toda a sua equipe, e dizer que estamos aqui à disposição, as pessoas que quiserem nos procurar aqui, com sugestões, com mesmo visita, as escolas que queiram visitar a Câmara Municipal, a gente tem aberto aqui as portas da Câmara Municipal, para que as pessoas venham conhecer o nosso plenário, conhecer as nossas instalações aqui de dentro, como funciona a Câmara, sempre é um prazer recebê-los. Muito obrigado a todos e um abraço. Esse foi o vereador José Carlos Borgo, em mais um programa A Palavra do Presidente. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até semana que vem. A Palavra do Presidente